O que a gente fez para nós, vereadores, ele disse que é vereador rico, isso aqui não é fácil. Hoje o BFM é uma resposta para vocês. Eu tenho que mandar isso aqui para superar a TV do Banco do Brasil e depois de estar com os delegadores, lá da terra, com a prefeita, para ver o que é que nós vamos fazer. Que pode ser, muito bem, nós votarmos nesse projeto. Então, dizendo que esse dinheiro vai ter que contar só na BFM, mas será que essas operadoras de cartões, quando se sentir, todo mês, descontados, devem dizer que será que eu não vou querer descontados com o mestre grande de La Cabeça? Por isso, eu quero dizer para cada um dos meus amigos, e quando eu for regador, eu vou agradecer os blocos, antes de ter, eu estou muito certeza se o povo de La Cabeça vai ser grande grávida. Todos vocês sabem o que foi que teve aqui no ano passado, teve essa votação do tal baralho do município de La Cabeça. Tinha comerciante aqui que pagava R$10,00 na hora, que não tem condição de pagar nem R$10,00. A prefeita colocou o valor da R$100,00, colocou o valor da R$1,00, colocou até em R$200,00, os coitados do comerciante de La Cabeça. E quem foi que ficou na conta? Todos vocês, vereadores, que votaram se amanhã o projeto que fez. Por isso, eu peço que meus amigos vereadores votam contra esse projeto, antes de nós analisarmos, um por um, a coisa que está dizendo aqui. Para depois, os pais de família comércio da cidade não ficarem com o lugar.